Escutemos Ed Laurence explicar sua concepção do caos em três pontos. Se uma só batida de asas de uma borboleta pode gerar um furacão, assim também os batimentos que antecipam e sucedem a essa batida da borboleta, todos os batimentos de asas de milhões de outras borboletas, sem falar das atividades de inumeráveis criaturas mais poderosas, em particular os da espécie humana. Este primeiro ponto já vimos e foi bem compreendido pelo grande público. Se uma batida de asas de uma borboleta pode gerar um furacão, ela pode igualmente o impedir. Ah sim, mas é o terceiro ponto o mais importante que dá trabalho aos cientistas. De modo geral, eu sugiro que ao longo dos anos, as pequenas modificações nem aumentam nem diminuem as frequências dos eventos climáticos, como os furacões. A única coisa que elas podem é modificar a ordem na qual estes eventos ocorrem. Lembremos do modelo de Laurence. Lembrem-se que cada ponto do espaço representa um estado da atmosfera. Em certas áreas o tempo é bom e em outras ocorre o furacão. Suponhamos que a área onde ocorre o furacão seja esta bolazinha. Tomemos uma condição climática inicial e observemos a trajetória. De tempos em tempos, um furacão ocorre quando a trajetória penetra na bola. Meçamos a proporção do tempo entre zero e T durante o qual o furacão ocorre. Vejam, parece difícil adivinhar em que momento preciso a trajetória reentra na bola. Mas nota-se que o tempo médio passando pelas esferas converge para um limite quando T tende ao infinito. Aqui você vê que o furacão aparece a cada 5,1% do tempo. Agora tomemos uma outra condição inicial e façamos o mesmo cálculo. Bem, lá ainda se vê que o tempo de passagem tende em média para um limite, mas, ó, que surpresa. Nota-se que este limite é o mesmo que o precedente. 5,1%. Tentemos com uma outra trajetória. E funciona. Aparece o mesmo limite. Portanto, as trajetórias são muito diferentes. Elas são sensíveis às condições iniciais, às asas das borboletas. Coloquemos uma outra bola. Pode ser rosa. E uma terceira, verde. Pode ser períodos de calor ou de geada. Quando uma trajetória se desenvolve, ela atravessa as bolas numa certa ordem. Para ver o que se passa, consideremos três trajetórias partindo de três condições iniciais. Observe. Sobre as trajetórias, as situações furacão, geada, calor, alternam de maneira incompreensível uma diferente da outra. Impossível de compreender. Mas as proporções da amarela, verde e rosa convergem rapidamente para o mesmo limite. Neste caso, 5, 10, 14, 3, 7,40%. Tudo se passa como se tirássemos ao acaso as bolas amarelas, verdes ou rosas, com probabilidades bem definidas. Vejamos Lohans novamente. As pequenas modificações não aumentam nem diminuem a frequência dos eventos climáticos, como os furacões. A única coisa que podem fazer é modificar a ordem na qual estes eventos se produzem. Veja, então, um enunciado científico. O objetivo da previsão mudou. Trata-se agora de tentar prever as médias das estatísticas das probabilidades. A ideia é que estas estatísticas sejam, talvez, insensíveis às condições iniciais. As borboletas brasileiras não podem nada. Esta hipótese não demonstrada da coexistência possível de um caos meteorológico no qual os movimentos futuros seriam sensíveis às condições iniciais e de uma estabilidade estatística insensível às condições iniciais levou muito tempo antes de ser formulada matematicamente. Lohans ficou provavelmente um pouco embaraçado pelo lado teórico e menos simplista de sua atmosfera de dimensão 3. Com a ajuda de dois físicos, Howard e Marcos, desenvolveu um sistema físico real, mesmo que ainda simplista e bem longe do verdadeiro fenômeno meteorológico. Eis aqui um moinho. Ele é constituído de uma roda em volta da qual estão suspensos dois baldes de água. É certo que os baldes são perfurados no fundo e a água escorre mais rápida quando o nível é elevado. No alto, se abre uma torneira e se observa o movimento. O moinho move para a direita e para a esquerda. E parecemos totalmente incapazes de prever em que sentido vai se mover nos próximos segundos. O movimento parece totalmente errático, imprevisível, caótico. Na verdade, há uma razão entre o moinho e o atrator de Lohans? Escolhemos três números para descrever o moinho, por exemplo, a velocidade angular e duas coordenadas de seu centro de gravidade. A evolução destes números desenha uma curva amarela no espaço. Incrível, não? Nosso moinho evolui como uma búrbola. Mudamos levemente a posição inicial. No início, todos os baldes estão vazios e a roda da esquerda se desloca a 2 graus, enquanto a roda da direita se desloca a 1,996 graus. É necessário um microscópio potente para notar a diferença. Sim, pode-se notar bem a dependência sensível às condições iniciais. Depois de um certo tempo, os dois moinhos têm comportamento completamente diferentes. Vejamos se o moinho verifica a afirmação estatística de Lohans. Nossos dois moinhos partem quase da mesma posição. Observemos sua velocidade, por exemplo, 25 vezes por segundo, durante 5.000 segundos. Portanto, 125.000 observações. A cada observação, notemos a velocidade de rotação da roda. Uma ideia muito simples é fazer o que fazem os estatísticos. Um gráfico de barras para ilustrar a distribuição. Dividimos em 35 intervalos de mesmo comprimento que descreve a velocidade e contamos o número de vezes que a medição da velocidade ocorre em cada um destes intervalos. Veja aqui o resultado. Certos intervalos parecem ser mais visitados do que outros. Nossos dois moinhos se comportam de maneira bem diferente. Há uma dependência sensível às condições iniciais. Mas a observação é que as duas sequências dadas, embora diferentes, são estatisticamente idênticas. Os gráficos de barras tendem a se tornar idênticos. Quando a estatística do futuro de uma trajetória é insensível às condições iniciais, dizemos que a dinâmica possui uma medida de Sine-Rouel-Bohen, uma medida SRB. O objetivo do previsionista consiste então em determinar estas estatísticas. Por exemplo, observemos a evolução da temperatura com o passar do tempo, uma das coordenadas na equação de Lorentz. Façamos ainda um diagrama de barras como fizemos com o moinho. Para cada intervalo da temperatura, notemos a proporção de observações de cada um. Se considerarmos quatro trajetórias bem diferentes entre si, os diagramas tendem a se tornar idênticos depois de um longo período. O atrator de Lorentz tem uma medida SRB. Tudo se passa como se a temperatura evoluísse ao acaso, mas com probabilidades bem precisas. Mas resta muito para ser feito no plano matemático e físico. Estas probabilidades, estas distribuições, devem ser encontradas se quisermos qualquer coisa útil. Esperamos ter feito justiça a Laurence, que não disse simplesmente que o futuro depende muito do presente. Muitos o disseram antes dele. Mas sua contribuição é também, e talvez a mais importante, mostrar que centrar o foco em dados estatísticos pode preservar um caráter preditivo da ciência. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí